O Plano 100 é fácil de comprar, simples de entender. E tem Plano 100 pra você no bairro do Morumbi. É isso que você ouviu. Plano 100 pra você no Morumbi. É o California Gardens. Quer morar no Morumbi? Pagando bem pouquinho com as facilidades do Plano 100? Olha, fácil pra você comprar, mais fácil ainda, simples de você entender. São 5 parcelas de entrada, isso facilitado. 20 parcelas em 40 mensais. 5 parcelas nas chaves, você pode usar o seu fundo de garantia. 70 parcelas financiadas entre 5 e 15 anos com financiamento bancário. É só somar. 70 mais 5, mais 20, mais 5. É o Plano 100 da Rocha pra você. Com todas as facilidades, também no Morumbi. Olha, rua Luiz Migliano, 631. Perto da Avenida Giovanni Gronk, da Avenida Francisco Morato. Fácil acesso às marginais Pinheiros, pelas pontes João Dias e Morumbi. Perto do portal do Morumbi. Shopping aqui? Tem também. Shopping Jardim Sul, tem Cândia, extra 24 horas. Pão de açúcar 24 horas. O Shopping Portal tá aqui pertinho também, olha. Apartamento de 3 dormitórios, 1 ou 2 vagas na garagem, você quem escolhe. Com lazer, churrasqueira, playground, projeto paisagístico no térreo, salão de festas, vestiário pra diaristas, central de PABX. Olha, tudo isso facilitado. Apartamentos prontos pra você agora ou então com entrega em agosto de 2001. E a mensalidade? Moleza demais, olha. A partir de 420 reais por mês. Mensais a partir de 420 reais pra você morar aqui no Califórnia Gardens, Tens Plano 100 no Morumbi esperando você. 420 por mês pra você ter aqui, olha, 3 dormitórios e faz tempo que você quer morar no Morumbi. Então o que você tá esperando? Plano 100 no Morumbi é o Califórnia Gardens. Vem correndo.